Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, cara E lançar o vídeo que atualizou Entre aspas, atualizou, porque São 0 e 58 aí Aqui embaixo, ó, versão 0 e 58 E vão ser 0 e 60, cara Então, é mais É mais ou menos que só vem o código Que mostrou e Uma nova, é Um novo mapa E uma nova fruta Mostrou só, uma nova, mostrou só o poder De uma nova fruta Não vai ser tipo uma fruta, entendeu Vai ser tipo uma Genkai Entendi Pelo que mostrar aí vai ser tipo uma Genkai Só mostrou o poder de uma O que eu vi só mostrou o poder de uma Que é a, aquela da luz, sabe Então primeiro se inscreve no canal Deixa o like E entra aí no Discord Compartilha pros seus amigos Agora eu vou botar o código Tá aqui, ó Código Bota, por favor, bota letra por letra Do certinho, cara Senão não vai aparecer Eu acho que isso aqui é um O Só mesmo pra verificar com vocês aqui Não, ficou meio desgraçado Então é um 0 Pegou o código, cara Mas a atualização ainda não mudou Será que tá aqui a nova ilha É, pelo que parece Vamos perder a Nimbus, cara Tá aqui, ó Nimbus Acho melhor a gente guardar uns codiguinhos de Nimbus aí, cara Porque se a gente perder a Nimbus aí não vai ser muito legal, cara Porque já pensou, cara Se tiver os itens que continuar em Nimbus Só que a gente perder a Nimbus Porque vai ser meio difícil os cara fazer tudo Pra nova Nimbus Ou será que eles só vão botar uma Novo mapa e deu Tão falando que perder a nova Nimbus aqui Tem a nova Nimbus É, por enquanto perdemos ela Já pensou, cara Perder a Manatabi e o Shukaku É, acho melhor Fazer uns codiguinhos aí de reserva Eu vou fazer uns codiguinhos aqui mesmo no vídeo É melhor ir pra vocês Porque não vai ser nada legal, cara Perder a Manatabi e a Shukaku, cara Já pensou, usou aquele teu modo Baryon Na Manatabi ou no Shukaku E aí tu perdeu essas vidas, cara Vamos lá, carregou Acho que não tem muito Ó, tem dois códigos aqui já Tá bem difícil de ver, né Vou fazer uns códigos e deixar no servidor aí de Discord Antes de atualizar Pra não perder esses códigos aí Da Nimbus Então, mano Não tem muita mais coisa Então esse é o vídeo Falou, valeu e tchau